salve salve galerinha do youtube quem gosta aí deixa seu like se inscreve no canal e aperte o sininho das notificações aí galera vou tá ensinando aqui um jeito fácil para vocês colocar rejunte na parede fácil de fazer entendeu um pouco de material muito simples entendeu sem gastar nada sem gastar nada entendeu só vai mesmo ter que comprar o rejunte né porque o rejunte não tem como né então a gente vai dar aqui ó vou tá mostrando vocês aqui ó as ferramentas tá vendo aqui isso aqui é aquelas partezinha é uma espuma só que uma espuma grossa de chinelo né aquela espuma de chinelo vocês vê aqui ó né é uma espuma de chinelo que a gente corta ela faz um quadradinho para poder encaixar melhor na mão né galera você vai cortar né corta ela faz um quadrado eu fiz um tipo um L tá vendo tipo um Lzinho para poder encaixar a mão aqui né e para poder ficar ficar mais fácil para passar na parede isso aqui galera é uma espuma normal de colchão tá vendo que é para a gente poder depois que o rejunte tiver seco né no caso assim você vai passar o rejunte e não pode deixar muito tempo galera no máximo é uns 40 minutos mais ou menos né se você deixar de um dia para o outro o rejunte não sai vocês têm que estar se atentando a isso porque depois fica muito ruim para tirar isso aqui ó basta você passar assim ó para ajudar a alinhar o que já foi feito assim o que já passou de rejunte né eu tá mostrando aí também mais ou menos a base aí para como fazer aqui vamos lá olha aqui ó eu já preparei a massa do rejunte tá vendo ela tem que estar nessa consistência galera ó onde ela agarra um pouco na colher tá vendo essa aqui é um rejunte opaco branco né que é um rejunte branco tá vendo ó tem que ficar assim tá vendo ó isso aqui é um potinho de sorvete galera né que é para facilitar aí e fica mais fácil para você também trabalhar com ele na mão tá vendo faz a massa bota nessa consistência né vendo como é que ela fica a massa boa tá bom então nós vai sair aplicando aqui na parede para vocês verem aqui já tem um pedacinho aplicado tá vendo aqui um pedaço aqui mas aqui não tá aplicado nem para baixo ó tá vendo ó muito simples vocês vão pegar aqui ó tá vendo ó pegou ó aqui ó e vai fazer a cruzinha tá vendo ó ó e vai passando muito top né aí fica assim ó você pega aqui ó ó ó tá vendo ó passou já fica aquele friso bonito bem certinho a gente tá vendo ó ó E aí ó a cina da que a gente faz vai passar a gente da melhor forma tá vendo ó ó É rápido E prático, galera Aqui você já vem limpando Já vem limpando Tirando todo o excesso Já fica lá Grotado Com isso aqui O rejunte não vai afundar Não fica aquele rejunte fundo Fica aquele rejunte bem superficial Ele afunda, né, galera? Ele vai dar um risco afundando Só que depois que você passa até o rejunte Que ele vai afundando Fica aquele rejunte fundo Com isso, não fica Por quê? Porque você já espreme o rejunte Para entrar aqui Você já espreme ele Como se fosse Como se estivesse usando uma espátula Tá vendo? Passou Fica perfeito, galera Fica muito perfeito Né? Fica muito perfeito mesmo É a melhor madrimeira Prático Né? E que você Não gasta nada Basta ter um chinelo Né? Um chinelo velho Você O chinelo que você não usar Mas você corta ele Vendo? Já passa aqui Ó Vendo aí Ó Vou estar mostrando vocês aqui Galera Ó Pra vocês verem aqui Como é que já ficou Onde eu acabei de passar Vou estar mostrando aqui Ó Vou pegar aqui Ó Olha Olha como é que ficou bonito Ó Tá vendo aí, galera? Já nem precisa limpar Ó Ó Vendo? Já fica limpo E já fica assim Ó Com esse acabamento Assim, ó Tá vendo? Ó Perfeito, olha Um acabamento Ó Perfeitinho Tá vendo? Aí, ó Tá vendo aí? Aí conforme vai ficando Esse acabamento perfeito O que que vai acontecer? Né? Você já vai vir Você já vai vir aqui, ó Com a espuma Daqui uns 20 minutos Mais ou menos, né? Uma meia hora Vinte minutos Que já vai tá mais cedo Eu mesmo vou tá passando agora Mas pode ficar uns 20 minutos Tu passa só na direção Assim, ó Tá vendo? Ó Passou aqui, ó Tá limpo, ó Tá vendo? Não suja Aí, ó Fica tudo o serviço limpinho Ótimo, né? Aqui a pessoa deu preferência Por essa cor de rejunte Né? É uma cor mais Mais opaca O chinelo E esse chinelo Que tem espuma, né? Tem uns que são borracha Mas tem uns que são espuma A espuma é melhor do que a borracha Galera? Porque é uma espuma dura Ótimo, ó Ela é bem dura Entendeu? E ela facilita mais Na hora de você passar Porque ela dá pra espremer Né? O rejunte E quando você passa Ótimo, ó Já vai e alinha Ótimo, ó Como é que fica bonito Olha E aqui você passa rápido De uma forma bem rápida Tá vendo? Você consegue passar Rejunte Uma parede dessa aí Toda No banheiro Nesse Um Mais duas horas De serviço Mais ou menos Você passa E rejunte No banheiro Todo E É só depois Vim limpando Onde você já começou Só com a espuma Porque assim já fica limpo Vendo aí Como é que é rápido Ótimo Pra vocês verem Bem rápido Tá vendo? Passou Já vai deixando limpo Tá vendo? No canto, galera Esse canto É mais fácil ainda Ótimo Tá vendo? Muita gente tem Dificuldade aqui Ó De fazer o cantinho Ó Viu? Ó Ó Olha lá Como é que faz o cantinho Tá vendo? Aí você só vem Vem limpando Ó Ó Então é isso aí, galera Vamos Coisando aí Depois nós vamos Vim com mais dicas Né De como fazer Outros tipos de serviço Nós vamos estar dando Várias dicas aí Pra vocês Quem gostar aí Deixa seu like Se inscreve no canal E compartilha Coisalheiros E até o próximo vídeo Galera Tchau 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 Obrigado.